Então, item 43, processos 48.500, 15.49, 25.79. Recurso administrativo interposto pelo condomínio do edifício Meliar Comfort Interaltive Flat em face de decisão da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo reflete a devolução de valores faturados a maior pela AES Eletropaulo por classificação incorreta de unidade consumidora. O diretor relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação geral. Em 23 de março de 2013, o condomínio do edifício Meliar Comfort Interaltive Flat solicitou à AES Eletropaulo a devolução dos valores faturados a maior por reclassificação incorreta da unidade consumidora. Em 10 de maio de 2013, a AES Eletropaulo apresentou o termo de autorização para crédito em conta bancária, pelo qual comprovou a devolução dos valores faturados a maior de forma simples. Em 5 de julho de 2013, o consumidor requeriu a AES Eletropaulo a devolução em dobro dos valores faturados a maior no período. Em 31 de março de 2014, a AES Eletropaulo considerou improcedente o pedido da reclamante e manteve a devolução de forma simples. Em 4 de abril de 2014, o consumidor requeriu a AES Eletropaulo a abertura do processo administrativo para devolução em dobro dos valores faturados a maior aberto em 17 de março de 2014. Em 22 de março de 2014, a AES Eletropaulo decidiu pelo improcedente do requerimento do consumidor e em 12 de setembro recorreu da decisão da AES Eletropaulo. Em 13 de março de 2015, a AES Eletropaulo, em juízo de reconsideração, negou o provimento do recurso e mantendo a decisão e encaminhou o processo a ANEL. Em 2 de fevereiro de 2016, o presidente da Comissão Técnica de Evaliação do Processo informou ao representante da diretoria nessa comissão da divergência de avaliações pela área técnica e Procuradoria Federal, sem consenso acerca da questão. Em sorteio realizado em 22 de fevereiro de 2016, foi designado o relator do processo. Em 25 de fevereiro, por meio de minha assessoria, solicitei manifestação à Procuradoria Federal junto à ANEL, que se manifestou em 6 de abril de 2016. E em 6 de junho, foi realizada reunião com a participação da SMA, SRD, Procuradoria e assessora da diretoria envolvida no processo administrativo que trata da questão. É o relatório. A sustentação será feita pelo doutor André Luiz Gomes, representante da AES Eletropaulo. Bom, boa tarde. Acho que o Dr. Jurosa contextualizou bem todos os fatos. Nós estamos falando aqui de reclassificação vinda pela 414 dos condomínios para a classe comercial. Acontece que em São Paulo, o ICMS muda de 25% para 18% nessas classes. Então, esses condomínios acabaram sentindo, quando não foram migrados para a classe comercial, eles verificaram um direito a pedir o refaturamento dessas contas. A gente procedeu à devolução dessa diferença para eles, de forma simples, e aí eles vieram pedir a devolução em dobro. Bom, esse é o primeiro caso. São vários os casos que vão subir aqui para a agência. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco aqui, porque aí acaba tendo consultores que acabam atuando no segmento e vão subir vários. Já subiram uns quatro, deve ter mais uns três ou quatro para subir. Então, é um assunto que parece pequeno, mas estamos falando de mais de 40 mil condomínios em São Paulo. e aqui o tema que a gente traz é por que da devolução em dobro e ainda mais em cima de CMS. Acho que esse é o grande ponto, que a Nel está decidindo devolução em dobro por alíquota de CMS. Porque as tarifas do comercial e residencial, à época, no caso concreto, eram bem parelhas. A gente mostra isso durante a instrução do processo. Então, o que a gente percebe nas discussões que tiveram, e tem um tema controvérsico dentro da própria agência, que parece que foi sanado em uma reunião final esse mês, pelo que eu vi no voto, que ele fica disponibilizado para estar no bloco. Mesmo assim, eu entendo que ainda tem uma controvérsia que mereceria a gente discutir um pouco mais, tendo em vista que esse pode ser um precedente para os outros processos, para os outros vários processos que ainda estão por vir, e os que já estão na agência. O grande ponto que eu não vejo enfrentado nessas argumentações, se pegou muito no engano justificável ou não, que é o que o artigo 113 da 414 fala, para verificar a ocorrência de devolução em dobro ou não. O ponto nosso é que a Nel está nos autuando e fazendo o que a gente devolva em dobro, a alíquota de CMS, que é uma questão tributária do estado de São Paulo. Então, a Nel nunca adentrou em devoluções, a gente já devolveu por conta própria de maneira simples, e a gente não vê a Nel entrando em questões de devolução por CMS, que essa é a grande controvérsia, ou até mesmo a primeira delas. Inclusive, o contrário é verdadeiro, em ocorrências que a gente teve, não especialmente a S, a Eletropaulo, mas outras empresas que já tiveram majoração de alíquota, de contratos de compra e outros, não teve repasse do CMS sobre o argumento de que a Nel não legisla sobre a questão tributária. Então, esse é o cerne da minha contestação aqui, porque as tarifas eram parelhas entre o comercial e o residencial. Não tinha uma distância significativa, a gente fala de 0,5% de diferença na tarifa, e mesmo assim já devolvemos de forma simples. Bom, é então por isso que a gente fala que a diferença em favor do consumidor, basicamente, em sua quase totalidade, é o ICMS. Então, quando a Nel, porque o voto já foi disponibilizado, quando a Nel decide por devolução em dobro, ela está decidindo por devolução em dobro do imposto ICMS. Então, essa acho que é a grande controvérsia que a gente traz aqui na reunião de diretoria. E o artigo 113, na nossa visão, não se aplicaria em caso de engano justificável nesse caso, porque teve uma alteração de regra regulatória, são 40 mil condomínios para se migrar, a gente manda a carta para todos eles, nem todos nos procuram, os que nos procuram não mandam a documentação correta. Então, assim, de certa forma, quando começou a aparecer os primeiros casos que a gente identificou que tinha condomínio, que não estava na nossa base como condomínio, e a gente tinha mandado carta ou algo do tipo, a gente achou o seguinte, bom, como a regra estava posta, melhor devolver simples, a partir de quem procurou, está devolvendo para os condomínios que estão sendo identificados à medida do possível, com as campanhas de cadastro. Então, nem por isso a gente achava que seria, a gente acha ainda que seria um engano justificável. Mas o ponto aqui, é que para a gente, o 113, ele é aplicável para valor decorrente da prestação do serviço. Então, é a minha fatura de energia elétrica sem impostos. Então, a parte que é decorrente de tributo, a gente não entende que o 113 é a barcaria. E decisão desse tipo, já teve da ANEL no passado, tem despacho da ANEL no passado de 2006, exatamente falando que na época, que era o artigo 76, ele alcançava somente a fatura de prestação do serviço. E esse despacho é muito utilizado em todos os fóruns que a gente tem alguma questão de recuperação de crédito do ICMS, ou algo do tipo, por algum engano, por alguma mudança de alíquota. Então, esse é o grande ponto que a gente traz aqui. Então, qual que é o nosso pedido? Não acolher a devolução em dobro dos valores do ICMS, reconhecendo que o artigo 113 aplicava somente aos valores decorrentes da prestação do serviço. E o outro ponto que eu coloco, que a gente trouxe até para o assessor do doutor Jurosa ontem e tal, é no sentido de, dado que a gente tem vários processos que estão caminhando, e tem uma controvérsia assim, só olhar o relatório do Jurosa, acho que agora pode até ter chegado num denominador comum, mas acho que seria interessante, porque tem outros processos com outros diretores, e alguns subindo também. Então, mesmo que posteriormente a ANEL ainda continue com a posição, pelo menos a gente sabe que percorreu todo o caminho, verificou todos os processos e os casos de uma forma macro, e não só o caso concreto específico desse condomínio. Era isso que eu tinha para trazer aqui. Procuradoria. A questão controvertida está em saber se é devida a devolução em dobro ao consumidor, tendo em vista o disposto no artigo 113, parágrafo 2º da resolução 414, que reproduz regra do CDC, prevendo a devolução em dobro do que foi pago em excesso, salvo hipóteses de engano justificado. Então, de início, o procuradoria esclarece que a devolução em dobro não deve ser vista como uma benesse a favor do consumidor, uma vantagem, uma forma de enriquecimento sem causa pelo consumidor, mas como uma reprimenda regulatória de caráter pedagógico e preventivo, para que a concessionária não se descuide e cobre valores maiores do consumidor por engano, até porque grande parte dos consumidores não possuem conhecimentos necessários para verificar a correção de suas tarifas. Então, no caso dos autos, a unidade consumidora recorrente estava cadastrada corretamente na classe residencial, conforme a legislação vigente época da ligação, mas deveria ter sua classificação alterada para a classe comercial no prazo de até 3 meses após a publicação da resolução 414, que ocorreu em setembro de 2010. Não obstante, a alteração da classificação da unidade consumidora em tela ocorreu somente em março de 2013, após reclamação do titular da unidade. Então, a procuradoria entende que as alegações nos sentidos de que o ressarcimento foi imediato quando percebido o erro, que não houve má-fé no erro, que a concessionária não obteve vantagem econômica algum com o erro, não se enquadram na excludente do engano justificável, conforme, inclusive, precedentes do STJ. Então, para repetição em dobro, não é necessário que o erro tenha decorrido de uma conduta intencional, basta que o erro possa ter imputado a atos do agente, ou seja, basta que se comprove que o erro seja de responsabilidade da concessionária, que tinha o dever de evitar, e não fez, ainda que sem intenção, mas de maneira culposa, seja por negligência, imprudência, ou imperícia. Com relação às questões do ICMS, a procuradora fez uma análise e não encontrou uma relação dos pareceres que foram citados no recurso com o presente caso. Então, na hipótese dos autos, não se trata de questões tributárias, conforme é ligado pelo Eletropaulo, mas sim de devolução de valores faturados de forma incorreta por culpa da concessionária. Então, a decisão a ser proferida nesse processo não traz nenhuma influência ou consequência na relação tributária entre o Eletropaulo e o Fisco Estadual. Assim, a procuradoria reitera o parecer 765 de 2015, que já foi acolhido pela Comissão de Avaliação de Processos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada a concessionária que empreenda a devolução em dobro dos valores decorrentes do atraso na alteração da classificação da unidade consumidora para a classe comercial, e não de forma simples como foi feito anteriormente. Senhores diretores, esse caso é bastante similar no conceito àqueles que estavam à época aqui, no caso do Ceará, que teve um monte de prefeitura que era a questão da iluminação pública, classificação errada de iluminação pública. E, de fato, lá foi, em todos os casos, acho que foi mais de 40 na época, o que foi determinado que se devolvesse em dobro é o valor faturado. É exatamente isso. Da mesma forma, lá também estava incluído o ICMS. Não quer dizer que nós estávamos legislando sobre o imposto estadual. Não. O valor faturado, quem fatura é a distribuidora, não é o Estado que fatura aquele valor. Então, o consumidor, ele pagou o valor que foi cobrado. Então, a devolução, se o valor foi cobrado de forma errada, tem que ser devolvido em dobro, conforme determina a legislação. Então, eu vou proceder à leitura. Então, a unidade consumidora tem como titular o condomínio do edifício Meliar Conforte, sendo atendida pela eletropausa em intenção primária de distribuição, tendo como objeto o pedido de devolução em dobro dos valores faturados, a maior decorrente da alteração de classificação no período de outubro de 2010 a abril de 2013. E sobre essa reclassificação das unidades consumidoras no período em que ocorreu a ligação da unidade consumidora sobre a égide da 456, então, vigente, estabelecia que ele teria, fica estabelecido a seguinte classe e subclasse para referir a aplicação de tarifa. Então, na residencial tinha lá o item A, que ele poderia ser incluído para instalação de uso comum de prédio ou conjunto de edificação, que é o caso de condomínio, especificamente. Já na 414, ela alterou essa classificação das unidades e no seu artigo 5º disse lá que a classe que deveria ser classificada como comercial e no seu inciso 6º estaria a administração condominal e iluminação para instalação de uso comum de prédios. Então, foi essa a alteração que teve. E o pedido de devolução em dobro dos valores faturados a maior decorre da demora da distribuição da distribuidora em alterar a classificação da unidade consumidora que atende a administração condominal do edifício meriar da classe residencial para comercial nos termos da resolução 414. E essa unidade de consumidores estava cadastrada corretamente na classe residencial conforme a legislação vigente à época, mas deveria ter sua classificação alterada para a classe comercial no prazo de até 3 meses a partir da publicação em 15 de nove de 2010. Em tetranto, até a data estabelecida pela anel distribuidora não havia realizado a alteração da classificação da unidade consumidora que foi efetivada somente após a reclamação do consumidor que ocorreu em março de 2013 tendo arcesp questionado a distribuidora sobre a demora na alteração da classificação. Ou seja, em princípio, não dá para identificar se a empresa mandou algum comunicado dizendo sobre a reclassificação ou não. A única coisa que se tem é um pedido do próprio condomínio dizendo da demora nessa reclassificação. Em resposta a essa, a Eletropóla informou que para identificar as unidades consumidoras legíveis à alteração da classificação promoveu pesquisa em seu cadastro de unidades consumidoras na condição de condomínio residencial e encaminhou correspondência a todas as unidades consumidoras identificadas para informar sobre a alteração da classificação e eventual necessidade de apresentação de documento para atualização cadastral. Ademais, alegou a dificuldade em identificar algumas unidades consumidoras pelo fato de seu cadastro estar desatualizado ou com informações insuficientes. E no caso dessa unidade consumidora, a distribuidora afirmou que embora não tenha alterado a classificação da unidade consumidora para a classe comercial no período estabelecido pela NEO, realizou a alteração cadastral assim que percebeu o pedido reclamante em 28 de maio de 2013 com ajuste das faturas relativo ao período de dezembro de 10 a abril de 2015 resultando na devolução em 10 de maio de 2013 de aproximadamente R$ 50 mil, que corresponde ao valor faturado maior atualizado com base na avaliação de IGPM juros de mora 1% ao mês pró-rata de por fim, informou que não oferiu vantagem financeira com atraso da alteração da classificação porque verificou que a diferença apurada pelos faturamentos a maior caso decorreram das diferenças entre as alíquidas e ICMS definidas para a classe residencial 25 e comercial 18, como bem disse o representante da empresa, as quais foram repassadas na íntegra ao Estado de São Paulo, pois tem mera função de arrecadadora do tributo, encaminhando com comprovação uma tabela que demonstra que as tarifas são equiparáveis. Então, mostrou quais são os valores das tarifas que de fato não são muito diferentes. Solicitado a apresentar maiores informações, a ESA Eletropaula informou que à época foram verificadas as instalações cujas atividades registradas em cadastro referência a condomínio e, portanto, estavam elegíveis de serem reclassificados para a classe comercial. Para as instalações identificadas como condomínio, porém, com fornecimento suspenso ou com alguma inconsistência cadastral, foram realizadas inspeções em campo, objetivando a regularização cadastral. Tretando destaque a unidade consumidora em questão estava cadastrada sob a titularidade de condomínio do edifício Meliar Confort Interavit Flat, indicando tratagens de atividade que deveria ter sido considerada pela distribuidora como comercial. Após a análise das informações, a SESP respondeu ao consumidor que não havia valores adicionais a devolver, pois o erro cometido pela distribuidora era justificável, tendo em vista que ocorreu, apesar de todas as medidas adotadas pela distribuidora para cumprir o novo regulamento. Em abril de 2014, o consumidor contestou a SESP, solicitando a abertura do processo administrativo, requerendo novamente devolução em dobro dos valores faturados a maior, enfatizando que, primeiro, o erro cometido pela AES não deve ser considerado justificável, pois engano justificável é aquele que se manifesta, não obstante todas as cautelas razoáveis exercidas pelo agente. 2. Não foi observado o prazo regulamentar para alteração da classificação. 3. A não observância do regulamento prejudicou o consumidor das alíquotas do ICMS. 4. A distribuidora somente promoveu a justa e a devolução dos valores de forma assíntrica após sua solicitação, sendo que essa alteração deveria ter sido realizada por iniciativa da empresa. 5. O consumidor questionou o excesso ter entendido se tratar de erro justificável sem apresentar justificativo para tal decisão. e destaca a suposição contrária por entender que houve omissão continuada da distribuidora, que não atuou com a cautela razoável para evitar a penalidade legal de devolução em dobro, imputando a distribuidora falta de diligência e interesse, tendo agido com negligência de forma reincidente. solicitado apresentar contra-razões, a ESA eletropólam reiterou as informações prestadas interiormente e ressaltou o fato de que a alteração normativa demandou grande esforço para que se pudesse cumprir o estabelecido. E solicitou considerar o fato de possuir milhões de unidades de consumidores em sua área de concessão, o que por si só já demanda ação árdua e contínua da empresa em manter cadastro dos consumidores atualizado. Ressaltou ainda o fato de não ter oferido qualquer vantagem financeira sobre o erro cometido. A Procuradoria Federal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso administrativo interposto pelo consumidor para que seja determinada distribuidora que empreenda a devolução em dobro dos valores decorrendo do atraso da alteração de classificação da unidade consumidor para a classe comercial e não de forma simples como feita anteriormente, pois o agente não comprovou que o erro foi decorrendo de engano justificado. Em reunião no dia 6 de junho de 2016, os participantes em convergência com o parecer da Procuradoria Federal apresentaram o seguinte posicionamento conhecer e dar provimento ao recurso interposto e reformar a decisão da SESP determinando que a distribuidora efetua a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo consumidor oriundos do atraso de classificação da unidade consumidora para a classe comercial em consonância com a resolução 414 posto que o engano não pode ser considerado justificável. Então, com base no exposto que quando o processo entela, voto por conhecer o recurso interposto pelo condomínio edifício emelhar confort interavit flat e no mérito dar-lhe provimento e por conseguindo determinar acesso providência junto a essa eletropólogo para devolução em dobro dos valores faturados em função do erro de classificação da unidade consumidora no período de outubro de 2010 e abril de 2013 descontados os valores já pagos. Determinar que essa decisão deva ser cumprida no prazo de 30 dias a partir da sua publicação e também determinar que a essa eletropólogo encaminha acesso comprovação do pagamento no prazo de até 15 dias a partir de sua efetivação é o voto. Em discussão. Bem, aqui eu entendo que está bem caracterizado essa condição do enquadramento do dispositivo da resolução e eu não posso concordar com a abordagem que foi feita pela representante da eletropóloga doutor André porque é evidente que o imposto do caso CMS ele faz parte do preço final. Não importa a tarifa importa o valor que é cobrado do consumidor e como isso jurosa não há cobrança da tarifa é uma cobrança inseparada do imposto até por outro ente. é claro que o imposto é embutido dentro do preço ao cobrar o valor do serviço prestado está incluso o tributo não há como desassociar isso então se há um equívoco na cobrança que justifica essa devolução em dobro essa pretendida separação entre o que é tarifa e imposto não é possível não cabe não é pertinente então acho que está correto o encaminhamento. Não sei se justificaria no dispositivo só falar que é acrescido de GPM juros de 1% É na verdade isso aqui tem que ser o valor atualizado na forma do parágrafo segundo lá do artigo 103 da 414 É na tarifa vigente normalmente se usa o valor da tarifa vigente atualizada isso aqui é que está deve providenciar devolução nas quantias recebidas devidamente acrescidas de atualização monetária com base no IGPM e juros de mora não sei que eu esteja com a versão errada aqui da resolução Talvez talvez nem seja necessário estar aqui porque nos termos da normativa pelo que eu me lembro ela tem essa previsão Prática pelo que eu me lembro também é a tarifa vigente É a tarifa vigente Mas você está lendo a resolução Deve ser uma outra situação Está aqui no CEDOC da ANEL Estou no artigo citado no 113 mas às vezes está desatualizado aqui na página No caso de irregularidade Como assim é irregularidade aqui eu acho que o faturamento é o maior então acho que o faturamento é outro Se não é irregularidade Se não é fraude aí é pela tarifa vigente Rio de faturamento então é corrigido Bota na forma da 414 É Eu vou só acrescentar na forma da legislação vigente que é a legislação da 414 Ela já disciplina Isso Ela disciplina isso Ok Em votação Eu voto com o relator Eu também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a direita decidiu então por conhecer o recurso deposto pelo condomínio edifício Meliar Comfort Interactive Flat e no mérito da reprovimento e por conseguinte determinar a Arcesp Providência Junta a S Eletropaulo para devolução em dobro de valores faturados em função do erro de classificação da unidade consumidora no período de outubro de 2010 a abril de 2013 descontados os valores já pagos Essa devolução deve ser feita nos termos lá do que dispõe a resolução 414 Também determinar que esta decisão deva ser cumprida no prazo de 30 dias a partir de sua publicação e determinar a S Eletropaulo encaminhar a Arcesp comprovação do pagamento no prazo de até 15 dias a partir de sua efetivação Próximo item Próximo item